Fala galera, muito bom dia, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E eu já estou no Brasil, já estamos em solo brasileiro depois de tudo que aconteceu, depois dessa final, né, uma final histórica, uma final que, juro pra vocês, gente, eu escutei inclusive de alguns dirigentes do Flamengo exatamente isso, tá dando tudo errado pra dar certo no final e foi exatamente o que aconteceu. Alguns problemas, antes mesmo da final, né, uma semana antes da final, o Vidal, por exemplo, operou, teve uma cirurgia, o Pedro passou mal, a Rascaeta mal com a questão da pubalgia e vários outros problemas, né, fora do campo também, mas mesmo assim o Flamengo superou todas as adversidades, o Flamengo superou tudo e foi, né, se consagrou vencedor, tricampeão da América, tricampeão da Copa Libertadores da América, abrindo assim uma vaga no campeonato, no Mundial de Clubes. E a gente vai falar sobre essa questão do Mundial de Clubes porque já teve jogador do Real Madrid falando sobre a conquista do Flamengo e sobre uma possibilidade de enfrentamento dos dois times em uma final de Mundial de Clubes. Mas antes de mais nada, né, a gente sabe que esses jogadores, né, precisam, né, o Flamengo precisa classificar pra final. Tem muita coisa ainda pra trazer pra vocês, tem muita coisa pra acontecer, mas já teve inclusive jogador do Real Madrid falando sobre essa conquista do Flamengo. Falando sobre conquista, gente, ontem teve festa, né, o Flamengo respeitou o protocolo, respeitou o que eles tinham acordado com o governo, né, tinham acordado de que não teria nenhuma festa na chegada do time. Realmente, vocês viram a cobertura do Paparazzo, tudo muito restrito. A imprensa conseguiu pegar algumas imagens, o Papa trouxe a cobertura, né, brilhante pra vocês, mas foi tudo muito restrito, os jogadores não conseguiram, né, ter um contato tão próximo assim como foi em 2019, que foi aquele trio maravilhoso, né, na porta, no centro do Rio, mas os torcedores conseguiram ter um contato com os jogadores do Flamengo, o que não foi suficiente, né. E falando sobre essa questão de festa, a gente vai trazer alguns vídeos, inclusive, dessa festa que aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, né, jogadores pedindo, fazendo um pedido especial, um pedido, né, pelo jogador, inclusive o Gabigol puxou, né, o Gabigol foi o dono da festa, como a música dele, né, a música do Lil Gabi que fala é que eu sou dono da festa, ele realmente foi o dono da festa, a gente vai trazer pra vocês alguns vídeos e algumas imagens, mas o Marcos Braz, ele falou sobre essa questão de ter festa com a torcida. Assim que o Marcos Braz chegou na festa ontem, ele foi perguntado, né, sobre essa questão de comemoração com os torcedores do Flamengo, porque a gente sabe muito bem que os atletas, né, eles gostam também de estarem junto com a torcida, junto com a torcida, sabem, né, o quanto é importante esse contato do torcedor com os jogadores e isso aconteceu, né, o Marcos Braz falou sobre essa possibilidade de ter uma festa, né, ele disse realmente que eles estão estudando essa possibilidade, que eles estão vendo se realmente existe a possibilidade de fazer essa festa, mas a gente sabe que tem Flamengo e Corinthians na quarta-feira no Maracanã, estaremos lá pra trazer todos os detalhes pra vocês e, consequentemente, será também a festa, né, a festa do título, acredito eu, né, pelo que me falaram também, é... o Flamengo vai levar as taças pra fazer aquela comemoração com os torcedores que estarão presentes no Maracanã, mas o Marcos Braz ontem também falou sobre uma possibilidade de ter uma festa além dessa festa que vai acontecer no Maracanã. Se terá ou não, a gente vai continuar apurando, continuar trazendo todas as informações pra vocês. Quem falou também com a imprensa na chegada foi o Davi Luiz. Davi Luiz disse o seguinte, agora é momento de comemorar, acho que motivo de muito orgulho, mas de gratidão, tem muitas pessoas que me ajudam, título que me dá sentimento de gratidão, ele que conquistou o seu segundo título com o Flamengo, primeiro a Copa do Brasil e agora a Copa Libertadores. Ano passado o Davi Luiz bateu na trave. E ele também falou sobre quando deve sair esse gol, né, a gente sabe que o Davi Luiz já bateu na trave, inclusive algumas vezes, pra poder conquistar, né, pra poder marcar o seu gol pelo Flamengo. E ele disse, acho que Deus tem reservado esse momento especial. Sai no Mundial? Perguntaram pro Davi. E ele disse, se Deus quiser. Então, gente, será que vai sair no Mundial de Clubes? Ô, meu Deus. Bom, vamos trazer também o que o Cortuaz, goleiro do Real Madrid, falou sobre a vitória do Flamengo, a conquista e essa possibilidade de enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes. Ó, ele disse o seguinte, me alegro por eles, Flamengo, né, e também citou o Felipe Luiz e o Davi Luiz. O Cortuaz disse que são pessoas especiais, que ele jogou por muitos anos, principalmente o Felipe, que é um bom amigo. Bem, tem uma semifinal aí também para jogar, para ver se jogamos a final contra eles, contra o Flamengo. Se a gente enfrentar, será uma grande partida. O Cortuaz jogou com o Davi Luiz no Chelsea e com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, também no Blues. Então, o Cortuaz citando, né, essa conquista do Flamengo, mas também pregou cautela porque tem uma semifinal. Exatamente, o Flamengo tem essa semifinal antes, né, e é claro que a gente sonha com a final do Mundial de Clubes e quem sabe, gente, encontrar o Vinícius Júnior também. E aí, como é que vocês acham que o Vinícius vai reagir? Eu estou ansiosa para ver o que o Vinícius vai falar sobre essa possibilidade de enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes. Lembrando a vocês que o Flamengo tem ainda mais três jogos, quatro jogos, na verdade, pelo Brasileirão. Depois vem a Copa do Mundo e o Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de convocados. Essa pré-lista, para explicar para vocês, é uma lista que o Tite envia à FIFA com 55 nomes de jogadores que podem ser convocados ou não. Não quer dizer que esses jogadores já estão convocados, mas existe essa possibilidade. E cinco nomes são eles, Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Pedro e Santos, os cinco jogadores que estão nessa pré-lista. E vamos falar então sobre um assunto importante. Vou trazer também algumas imagens para vocês da comemoração, de como foi tudo. E a gente vai trazer também uma lembrança, já que Marcos Braz prometeu que ele traria uma contratação bombástica para o Mundial de Clubes. Eu perguntei ao Marcos Braz, ele disse que ele não prometeu essa contratação bombástica, mas ele prometeu que reforçaria o elenco muito bem para o Mundial de Clubes. E agora, gente, vou perguntar para vocês, vocês acham que realmente essa contratação bombástica vem? Eu vou contar um bastidor para vocês, porque essa situação não está tão boa assim, né, nos bastidores no elenco. Jogadores não estão muito agradáveis com essas falas de contratação bombástica, essas citações de jogadores astros como Cristiano Ronaldo, né? Eles entendem que é óbvio, né, o que vier vai ser para somar, mas eles estão achando até que é meio como uma desvalorização, já que esses atletas conquistaram tudo, roeram o osso, né? E realmente a gente está acompanhando como esses atletas estão dando a volta por cima. E esse negócio de contratação bombástica não está dando muito certo, não está pegando tão bem assim no vestiário, nos bastidores do Flamengo, não. Mas o Marcos Braz disse, ele voltou a afirmar que vai fazer realmente, vai tentar fazer uma janela muito boa nessa final, para esse Mundial de Clubes, para quem sabe uma final de Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Bom, agora falar para vocês, gente. Passou a final da Libertadores, a diretoria começa a mexer nas suas peças e existem prioridades para o Flamengo renovar. Davi Luiz e Felipe Luiz são os jogadores que o Flamengo deseja, né, renovar e está com a prioridade na renovação. E falar para vocês, vou trazer também as imagens, né, dessa comemoração, algumas imagens, o Papa também trouxe no vídeo do Canal 1 e eu vou trazer também algumas imagens e um pedido especial de Gabigol ao Rodinei. Não só do Gabigol, o Gabigol puxou o coro de Fica Rojo Lindo e depois os jogadores também assumiram, né, adotaram esse coro, cantaram muito e vocês vão... Fica Rojo Lindo, calma! Fica Rogelino! 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 Em dezembro o GTPU Oito doze vezes na roda Quem sai zero no Liverpool Me bota Esse moleque É um coração da sua amiga hoje em dia O João é Mal pega o pega geral O João é Mal Pega o Pega geral O João é Mal uma pena um pega geral um yes directly and Rock Spring Meu ació